galera o seguinte o motivo de fazer esse vídeo aqui é que um amigo perguntou se o arame 060 que eu uso é mais grosso ou mais fino que o galvanizado 22 da belga mineiro certo eu tenho aqui ó um pouco de algo 22 eu ganhei eu fui lá no negócio lá na reciclagem lá e veio no frigorífico esse daqui né aí não joga fora agora vou usar ele né então aqui esse aqui ó é uma bobina que eu comprei grande a câmera também é ruim porque tá no modo modo macro tá então vou mostrar aqui ó o 22 é 0 71 milímetros e o 0 60 é 0 60 então ele é um pouquinho a coisa mais fina ó mas é inox né e o inox duro porque você consegue dobrar mais fácil o galvanizado mas não consegue fazer isso tão fácil e isso com o inox tá aí a diferença galera Obrigado.